Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Bem-vindo a mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje é um vídeo bem legal que eu já estava há tempos querendo fazer Que é Maquia e Fala E eu vou contar um pouquinho sobre mim Algumas áreas pertinentes da minha vida que vocês não conhecem, não sabem Eu vou trazer aqui pra vocês agora Então antes de mais nada, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal Ativar o sininho, deixar a notificação, comentar aqui abaixo o que acharam do vídeo Me dar sugestões de outros vídeos E agora sim, fora do vídeo Bom meus amores, a nossa maquiagem, eu vou começar passando É esse serum facial aqui da Ruby Rose Ele é pra pele mista e oleosa Acho que ele, no caso acho que é pra pele oleosa, deixa eu ver aqui Isso, pele oleosa Ele é o Ice Bronze, auxilia no controle da oleosidade E gente, o cheirinho dele é incrível Não sei se tá escuro Eu vou começar espalhando aqui ele E vamos começar Vamos começar por área de estudos Bom gente, pra quem não sabe, eu faço um curso Um curso não, né? Uma faculdade à distância De marketing Desde 2018 2017 Desde junho de 2017 E me formo agora em 2019 Agora em junho, graças a Deus Eu faço marketing totalmente à distância Eu vou só uma vez por mês Pra fazer a prova lá E... Eu, por que que eu escolhi marketing? Gente, eu sempre gostei Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu vou usar essa base aqui da Luizance Gosto muito dela É... Eu comecei a fazer marketing Fazendo borreira aqui É... Pelo fato de que eu amo vendas Amo a área de... Essa área, sabe? Que engloba vendas É... Publicidade Propaganda Eu gosto muito E querendo ou não Está no meio do YouTube também, né gente? Que é a publicidade As coisas Então eu gosto muito dessa área E antes mesmo de pensar em ter canal Eu já tinha pensado É... Em fazer... É... Marketing Ou marketing Ou publicidade Propaganda Porém Na minha... Na minha cidade aqui Não tinha publicidade Propaganda Eu teria pra ir pra outra cidade Aí seria pior Aí eu desisti Aí eu fiz mais Estou fazendo marketing Pretendo fazer pós-graduação Em mídias sociais É... Pretendo me aprofundar mais Porque eu gosto muito dessa área Não trabalho com marketing É... Fora de casa Eu já vou explicar pra vocês Outra área Que também eu acho que vocês não sabem muito Eu tenho uma loja online No Instagram De makes De maquiagem Eu amo maquiagem Eu tenho essa... Essa loja Há bastante tempo já Na verdade eu parei uma vez de vender Depois eu voltei E estou aí firme e forte Com a minha lojinha lá E se vocês não conhecem Vão lá conhecer Tá bom? É arroba Milistory Makeup Vou deixar aqui em abaixo Pra vocês ir lá no Instagram E conferir Enviamos para todo o Brasil Preços maravilhosos Enfim É... Outro assunto também pertinente Eu estou aqui passando Tá gente? Com a esponjinha mesmo Espalhando Eu estou sem lente hoje É... Outra coisa Agora eu vou vir com o pó facial Da Vult Eu amo bastante Eu gosto bastante desse pó E vou espalhar aqui Outra pergunta gente Que vocês talvez não sabem Sobre mim, né? Que eu gostaria de falar também Outra coisa É... Sobre filhos Se eu e meu marido Pretendemos ter filhos Gente, sim Pretendemos ter filhos É... Na verdade A gente sempre fala Nunca falamos abertamente Ah, em ter filhos Desde o do namoro Mas na verdade A gente sempre colocou Na cabeça um do outro Que sempre seria Na hora certa Claro que nem sempre A minha hora É a hora de Deus A gente tem que pensar Principalmente sobre isso Que Deus sabe a hora certa De tudo na nossa vida Em qualquer questão Na nossa área De nossa vida E... Nós pretendemos ter filhos Quando tiver as coisas estabilizadas A gente já tiver aproveitado Um pouco o casamento A gente vai fazer um ano De casamento De casados agora Dia... 4 de maio E... Assim A gente quer aproveitar bastante Sabe? O casamento Quer que ele... Viajar Conhecer algumas coisas Enfim Eu tenho 22 anos E ele tem 26 Então a gente pensa Mais ou menos Quando eu tiver 25 26 anos Mais ou menos Essa faixa Então a gente quer aproveitar Um pouquinho agora Mas não quer dizer Que não queremos ser filhos Né? É... Agora eu vou preencher Minha sobrancelha Deixa eu achar aqui Meu pincelzinho E gente Como o cabelo agora Tá vermelho Eu tô usando muito Essa paletinha aqui Da Belle Angel De 28 cores E aí eu faço Uma misturinha Com essa cor Que ela é um marronzinho Que é fechado Quente Tipo vermelho Tipo vermelho E esse outro marron aqui Que é mais escurinho Aí eu tô fazendo Meio que fazendo Essa... Desse jeitinho Pra poder combinar Um pouquinho mais Com... A minha sobrancelha Então vamos lá Vou utilizar aqui A minha... Minha auxiliar aqui E outra coisa Moramos de aluguel Pagamos aluguel A nossa casa é própria Gente A nossa casa não é própria Aqui onde a gente mora É da minha mãe E... O que que acontece? Há alguns anos Há dois anos Em 2016 Se eu não me engano Que eu e meu marido Começamos a olhar Na época que a gente namorava Começamos a olhar casas Pra poder... Morar, né? Pra poder Quando a gente casasse E a gente morar E aí Graças a Deus A gente conseguiu Naquela época Um apartamento Em outra cidade Não é na nossa cidade Que a gente mora Que ela estava sendo Construída naquela época E ficaria pronta No fim de dezembro Daquele ano Foi em 2016 Tá, gente? É... Naquele ano Ou pra mais três meses Até março de 2017 Porém, gente O que que aconteceu? Até então Eles vão entregar A nossa... A nossa apartamento E aí Ficaram enrolando Ficaram parando obra Enfim E a gente pagando Todos os meses A evolução de obra E aí O que que aconteceu? É... Ficou ali parada A gente ia lá olhar E é tipo assim De carro daqui e lá É mais ou menos 20 minutos A meia hora Então, assim A gente não ia com frequência Quando a gente ia Estava do mesmo jeito lá E não tinha evolução nenhuma E aí Até que chegou um momento Que eu e meu marido Decidimos É entrar na justiça E aí Nesse caso Nosso apartamento Está na justiça Até então É... Já teve uma urgência Agora a gente está esperando Respostas, né? Pra poder É... Pegar o dinheiro Que a gente investiu Até então E aí Como a gente já tinha Um período já De tempo namorando Naquela época A gente começou A pensar em casamento É... Mais ou menos Já estava com 6 anos Mais ou menos De namoro Aí a gente falou Se a gente tem muito tempo A gente não sabe É justiça A gente sabe Como é que demora Enfim E aí a gente decidiu casar Só que a gente não queria Morar de aluguel Principalmente meu marido Ele não queria Me tirar da casa Da minha avó Pra gente poder morar de aluguel Nunca ele quis isso E aí Aí surgiu a ideia Da gente Como essa casa aqui Estava alugada É... Nós conversamos com a minha mãe Minha mãe não mora aqui Na nossa cidade Ela mora em outra cidade Minas E ela vem aqui Com frequência E aí a gente conversou com ela E ela foi Super Apoiou E falou que aí Podia Emprestaria pra gente A casa Até resolver Essa pendência Do nosso apartamento É... E aí a gente não paga Aluguel A gente apaga A água e a luz Aqui da casa Né E aí Até então A gente tá À espera Do... Dessa... Do nosso apartamento E aí Quando sai O dinheiro que sai A gente vai pegar E comprar a nossa casa É... Nós não queremos Mais apartamento Por quê? Na época que a gente comprou A gente não tinha o lock E gente Cachorro Não dá muito certo Em... É... Apartamento Principalmente o nosso Que é vira-lata Então a gente já tirou Totalmente Da cabeça Apartamento A gente tá procurando Casa Então a gente Quando a gente receber Esse dinheiro A gente Vai pegar E comprar A nossa casa Já Pagar um parte Depois continuar pagando Fazendo as prestações Igual a gente fizemos Com... O apartamento Então por isso E aí Então aqui A gente não paga O aluguel Porém não é nosso Enfim Entenderam, né? É... Outra coisa Se eu tenho irmãos Por exemplo De parte De parte de mãe Eu tenho a minha irmãzinha Eu vou... É... Ela tem... Faz cinco anos Gente Agora em maio De... É... De três de maio Ela faz cinco aninhos E... De parte de pai Eu... Que eu saiba, gente Eu tenho três irmãos Não sei Mas eu não tenho convivência Com eles É... Tanto com meu pai Quanto com meus irmãos É... Na verdade Dois... Acho que dois Meu pai Tá com a mulher Com a ex-mulher dele E um fica com ele Então assim Eu tenho mais... Quando eu vejo meu pai Eu tenho mais contato Com esse irmão mesmo É aquela coisa Eu sou a mais velha De todos, tá? Quando a minha mãe E meus meus pais Se separaram Eu tinha sete... É... Seis pra sete anos Então... É isso É... Outro assunto De que é que meu marido Trabalha O que ele estuda A Gegê também faz faculdade Ele tá quase terminando também Ele faz faculdade De engenharia elétrica Ele já tá no oitavo período Só que porém Ele tem algumas... Algumas matérias pendentes Então assim É meio que oitavo Pra sétimo período Entendeu? É meio confusão lá E ele trabalha Já na área dele De engenharia elétrica Já É... Ele é auxiliar De processos De manutenção Então ele trabalha Já na parte já Elétrica Da faculdade dele Que ele gosta muito Do trabalho dele Ele gosta demais Então assim Graças a Deus Tudo dando E outra coisa também É... A minha vida inteira Praticamente Desde quando a minha mãe Se separou do meu pai Né? No caso De seis pra sete anos Eu morei com meus avós Mas antes disso Quando eu morava Com meus pais Na época Eu vivia mais na casa Da minha avó Do que na minha mãe Então aí Depois que eles separaram De uma turbulência Eu vim morar com a minha avó Na verdade A gente me amava Morar no Belo Horizonte Né? E aí eu fui morar com ela Mas com meu avô Materno Os dois tá gente E assim Eles são meus pais Não adianta Os dois são meus pais Eu amo demais eles Eu faço de tudo por eles E enfim É... Eu amo eles Então pra quem não sabe Eu morei com meus avós Tá? É... Bom meus amores Agora Eu vou fazer o bronzer O contorno E eu vou usar Essa palestinha aqui Da Luiz Anso Luxury Que ela é da minha loja Na verdade Gente Todos os produtos Aqui é da minha loja E aí quando vem algum produto Quebrado É... Já vem danificado Eu pego pra mim Entendeu? Então eu vou cuidar Faz meu... Os... Quando minhas clientes Vêm aqui Elas podem olhar E tudo mais Então É até bonzinho Sabe? E eu faço esse biquinho Religião Tanto eu Quanto meu marido Somos católicos Desde Sempre Na verdade Sobre viagens Agora Gente Se eu pudesse Eu já falei 50 fatos Sobre mim Se eu pudesse Eu viajava Todos os nossos Todos os nossos Semana E as nossas Próximas viagens Que estão por vir Na verdade A próxima viagem É agora em maio No nosso aniversário De casamento Nós vamos pra Lavras Novas É uma pondada Que a gente Vai lá Dá uma descansada No final de semana Aproveitar um pouquinho E eu vou mostrar Tudo pra vocês Não se não É... No primeiro vlog De viagem E assim Uma viagem Mais longa Agora Seria pra praia Não sei qual praia Mas seria Nas feiras do marido Então Não sei quando Pode ser que Aconteça isso Sabe? Mas A gente Pretende Viajar Alguns lugares A gente tem Em mente Listas De algumas Praias Aqui do Brasil Eu tenho Muita vontade Meu sonho Meu sonho É conhecer O Chile Paris Caribe Também Eu acho Um lugar Muito bonito México Eu tenho Muita vontade De conhecer Esses são Os lugares Que eu tenho Vontade De conhecer Estados Unidos Disney São muito afim Não Pode ser que Nova York É um Caso a parte Mas Outras coisas O marido Também Não tem Muitas preferências Não Tá? Agora Gente Eu vou Vim com Blush Gente Com o meu Iluminadorzinho Aqui Da Belly Angel Eu gosto Muito Desse iluminador Acho Ele me deu Eu vou passar Com o dedo Mesmo Tá? Outro Assunto Gente É Como eu já falei Que eu tenho A minha lojinha Então Possivelmente Eu não trabalho Fora Agora Se eu pretendo Trabalhar Fora Gente Eu acho Que Só Deus Pode me dizer Neste momento Porque O meu desejo É continuar Em casa Tanto cuidando Das minhas coisas Em casa Quanto continuando Com a minha loja Porque eu quero Muito crescer Com a minha loja E também Tem o YouTube Também Que Pra mim Também é um trabalho Como qualquer outro E Eu gosto muito De poder fazer As minhas coisas Aqui em casa E tudo mais Mas se chegar No meio De ser Decisão Nossa Minha Do meu marido De eu trabalhar Fora Eu vou trabalhar Fora Com certeza Mas até então Não é uma prioridade Neste momento Tá? Se eu tenho carteira De motorista Gente Eu não tenho carteira De motorista Até alguns anos Atrás Até uns dois anos Atrás Eu não tinha vontade Nenhuma De tirar carteira Não tinha Mas hoje Eu vejo Tanto como Nessa idade Como eu quero Muito É E aí A gente Eu talvez Eu talvez não Eu quero muito Tirar este ano Pode ser que aconteça Eu tirar essa carteira Esse ano Lá pro meio do ano Não sei ainda A gente Eu e minha marido Temos outras prioridades Agora Mas E agora Eu tenho muita vontade De tirar carteira E principalmente Gente Porque Como eu faço entrega De mix aqui Do meu bairro De outros bairros Aqui próximos E aí eu dependo muito Do meu marido Pra poder me levar E aí como ele trabalha Fora o dia inteiro Só tem uma vez Na semana Que ele consegue Fazer isso Então aí Se eu já tirar carteira Eu já posso ir lá Entregar E aí ficaria melhor Né Mas É isso Agora Eu não trouxe blush Aqui pra cá Mas eu não vou passar não Vou passar um rime Agora Eu tô usando muito Esse da Tropical Aqui da Da Ruby Rose Ele é comparado Com o da Bruna Tavares Ó Ele é bem fininho E o bom Que ele não é a prova d'água Eu tô gostando mais assim E eu tô sem lente hoje Eu acho que eu já falei Outro assunto Por que que eu uso lente Gente É Lente gente Desde janeiro Eu tenho Três tipos de doenças Oftalmológicas Que é Miopia Chimatismo E ceratocone Eu uso a lente Por conta do ceratocone O ceratocone É uma doença Um pouco mais grave É Que eu posso explicar Mais ou menos Em alto pra vocês É O nosso A nossa córnea A córnea de outras pessoas De vocês São córneas redondinhas Bonitinhas A minha É como se fosse um cone E aí Essa é a doença Porque faz coçar muito o olho Ela vai aumentando É E pode chegar a perder a visão E aí Tem vários tipos de tratamento Não tem Cura Tem tratamento E aí Como a minha Está estabilizada Durante alguns anos Graças a Deus O médico Deu a opção De usar a lente rígida Não é a de lente normal É a lente rígida Que E aí Vai conseguir Corrigir um pouco Manter a minha córnea E aí Tem várias opções Tem cirurgias E até chegar ao caso Mais grave Que é Transplante de córnea E aí A lente falou assim Que a lente E o óculos Gente Eu não estava conseguindo Chegar mais com o óculos Sabe Então aí Vem esse Caso de usar a lente E aí Gente Eu estou usando a lente Como eu disse para vocês Desde janeiro E eu estou amando Gente A lente para mim Eu virei outra pessoa É uma outra vida De verdade E Antes Por exemplo Acho que com o óculos Antes eu chegava 40 50% Hoje eu consigo chegar 400% de lente Então assim É muito bom E aí tem dia Que dói um pouquinho a cabeça Aí eu fico um dia Sem usar Eu não vou passar nada Nos olhos Sombras Essas coisas E agora eu vou finalizar Com o batom da Mahave Esse batom aqui É o Nude Hard Gosto Acho ele lindo Principalmente com o tom Que está do meu cabelo agora Eu tento passar uns Os batons mais claros É isso gente Acho que é mais ou menos Basicamente As coisas que Na minha vida Que eu acho Que é mais pertinente Se contar para vocês Neste momento Mas só que a dúvida Deixa aqui abaixo Nos comentários Que eu posso gravar Um outro vídeo Respondendo Perguntas de vocês Tá bom? É isso Espero que vocês tenham gostado Um beijão Fique com Deus E até o próximo vídeo E tchau